Desde após a independência, a África tem sido atingida da pior forma por problemas de instabilidade, conflitos de natureza étnica e terrorismo. A África enfrenta graves problemas de paz e segurança. Nos últimos 30 anos, esses conflitos resultaram em inúmeras vítimas e causou prejuízos que hoje a África é realmente um grande foco de conflitos através da organização da União Africana, a África empenhou-se em resolver problemas de paz e segurança que emergem quase que num ciclo completo de violência. A África começou a desenvolver-se com soluções indígenas para responder de uma forma sustentável para os problemas africanos e o estabelecimento de uma nova arquitetura da paz e segurança da União Africana. A União Africana contribui para este esforço a africanizar as soluções no continente e retê-las no continente. No entanto, apesar do mecanismo que existe, vários conflitos internos, como o doutor Malaquias claramente disse, persistem, incluindo crises sociopolíticas e humanitárias e violações dos direitos humanos. Como africanos, nós mantemos-nos numa situação de autocrítica em vista do mecanismo existente, mas, acima de tudo, temos confiança na capacidade da África de ser a solução para os seus próprios problemas. Os eventos no Sudão e os alfobres de tensão crónicos numa região que eu conheço muito bem, o Sahel, e também o desafio dos países da África Central. Exigem a mudança do paradigma muito frequentemente. Quando falamos de África, a ideia que é normalmente referida é que é um continente de guerras, de crises, de conflitos étnico-políticos e a deslocação de populações refugiadas e nos campos de refugiados e muitos consideram a África como um alfobre de sofrimento humano e de miséria e dor e dependência. Nós queremos mudar essa imagem e temos que acabar com a violência nesse continente porque, apesar dos esforços da comunidade internacional, os conflitos persistem e muitos focos de tensão ainda são perceptíveis e a África continua, mais do que qualquer outro continente, o mais atingido por conflitos e violência no mundo. Permitem-me que continue em francês. Eu gostaria de dizer que eu vou deixar algum tempo para porem-os aos escutadores porque vou falar em francês e então queria que escutassem. Nós somos conscientes do potencial de África. Somos conscientes do potencial de África em termos demográficos. A África apresenta o maior crescimento demográfico daqui até os anos 50. Um terço dos cidadãos do mundo serão africanos. Nós somos conscientes do potencial de África. Em termos de terras aráveis, alguém fala de 60%, outros de 50%, 65% aliás. E a África hoje possui mais de metade das terras aráveis do mundo. Nós estamos conscientes do potencial de África em termos de recursos energéticos e sabemos que, em matéria de logística, a África é um continente que pesa, que conta no futuro do mundo. Somos conscientes ou estamos conscientes da África em termos de mananciais, na região do Congo. Um dos pilares do planeta, no ponto de vista ecológico. A África tem um lugar importante no mundo. A África é o futuro do mundo. Mas a juventude africana, que é uma das mais crescentes, e se fizermos um balanço do mundo, se pensarmos numa lança, eles são uma lança de ferro com esse potencial. Leva-nos a sermos determinados a utilizar os ativos de África. E sabemos que, sem segurança, a África não poderá ser um ator em parte inteira. A África será, certamente, apenas um desafio de poder. E eu gosto da expressão... Há um filósofo francês, Jacques Attali, que diz que a cena internacional é semelhante a uma caça, em que os atores são caça ou caçador. E a situação da segurança vai continuar? O povo sempre na posição de caçado? É, com essa percepção, a passagem do testemunho da Organização da Unidade Africana e da União Africana, que a África se projetou para redefinir uma nova abordagem da problemática da paz e da segurança no continente. Todos os dispositivos de paz e de segurança da União Africana articulam-se em torno de uma arquitetura africana de paz e segurança. Essa arquitetura agrupa os principais mecanismos da União Africana encarregados da promoção da paz, da segurança e da estabilidade em África. A APSA, o doutor Malaquiz, referiu-se a isso, os cinco órgãos do grupo a saber, o Conselho de Paz da Segurança, CPS, abreviado, o Grupo dos Sábios, o Sistema Continental de Alerta Precoce e Rápido, o SCART e a Força Africana de Permanência para a Atuação em Permanência. Eu sou jurista de formação e gosto sempre de dar uma vista de olhos direito à linha 2 do protocolo que cria o Conselho de Paz e Segurança. Disponho que o Conselho de Paz e Segurança deve ser apoiado pela Comissão da União Africana. O Sistema Continental de Alerta Rápido, o Grupo dos Sábios e a Força Africana em Reserva e o Fundo da Paz. O Conselho de Paz e Segurança trabalha em colaboração com as comunidades econômicas regionais africanas, que chamamos de SERS. Trabalha com o mecanismo regional, os mecanismos regionais para a prevenção e resolução de conflitos. E interage também com os representantes africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a ACWA, e outras, assim como outras organizações internacionais semelhantes, organizações da sociedade civil e outros órgãos. e quanto à ACWA, eu sou representante do Gabão no Conselho de Segurança, ACWA. Eu sou um dos A3. Nós temos três representantes, três estados a representar, Gabão e Moçambique. Gabão e Gana e Moçambique. O mandato do Gabão e da Moçambique termina esse verão e depois vai ser substituído por Serra-Leoa. Esses três representantes no Conselho de Segurança será seguido. a sessão 993 do PSC, que a decisão foi adotada sobre o papel dos três membros eleitos no Conselho, no Conselho Geral das Nações Unidas, porque articulam as vozes do continente. Assim, podem se manifestar através de uma única voz entre as entidades internacionais, especialmente, nesse caso, o Conselho de Segurança da ONU. É, nesse caso, que a A3 tem um papel singular. PSA, então, manifesta a posição coletiva de 55 estados africanos, mas é inteiramente diferente, uma situação completamente diferente em que isso seja advocado a nível da ONU, como estipulado pelo artigo 7 do PSC, que assume a responsabilidade de manter a paz e segurança internacional. É através do A3 que a voz coletiva de África é ouvido através do Conselho de Segurança, especialmente em termos dos pontos da agenda. que as preocupações do continente são manifestadas. A decisão da conferência dos chefes de Estado africanos que afirmou as responsabilidades específicas do A3 para assegurar que as decisões do PSC sejam refletidas no processo decisório do Conselho de Segurança da União Africana, quanto à paz e segurança em África. Consequentemente, uma dimensão importante do papel do A3 é assumir responsabilidade e apresentar a posição do PSC no Conselho de Segurança da ONU. Contudo, o papel do A3 vai além de apresentar a posição comum da União Africana à ONU. A outra dimensão do seu trabalho é a sua posição singular em formar parcerias a nível do Conselho de Paz e Segurança e do Conselho de Segurança na manutenção de Paz e Segurança no continente. Uma leitura do artigo 17 do PSC exige um estreitamento de que os A3 precisam servir como uma ponte entre Addis Ababa e Nova Iorque. Esse é um dos mecanismos para a promoção e facilitação da coerência de políticas dessas duas entidades importantes. Parece, no entanto, e eu posso entrar em pormenores durante as perguntas e respostas, há, mesmo assim, uma lacuna entre o potencial dos A3 e a coerência das vozes de África e a sua capacidade de agir no contexto do Conselho de Segurança da ONU. Por isso, esses três países africanos são membros da ONU. quando o PCS não é silencioso e quando não reage aos assuntos da União Africana, porque o pilar principal da arquitetura de paz e segurança de África é a promoção da paz, promoção de estabilidade e segurança em África e isso beneficia do apoio da União Africana e outras organizações, comissão dos chefes de Estado e de peritos. Quero continuar a falar do PCS, porque isso é o cerne da União Africana, tem o poder de autorizar missões de manutenção da paz, impor sanções em casos de mudanças inconstitucionais de governo, de assumir iniciativas e ações que são apropriadas à resposta de conflitos e possíveis conflitos. O seu trabalho consultativo do PCS reconhece o direito de intervir em Estados membros, em casos de genocídio, em crimes contra a humanidade, crimes de guerra, desde 2004, o PSC tem intervindo na Somália, Darfur, na RDC, Brundi, Costa do Marfim e outros países em África. Tem adotado resoluções instituindo operações de paz da União Africana, Somália, Darfur e tem imposto a sanções contra indivíduos e países que puseram em perigo a paz e segurança nessas regiões e também tem imposto em bargos. O PCS é a organização que lida com a resolução de conflitos no continente. é o principal agente que realmente permite uma rápida e eficiente resposta a conflitos em África e realmente tem todos os direitos, possui todos os direitos e suas decisões estão a limitar os países em África. Eu tenho dizendo que são vinculantes às suas decisões. O PSC é apoiado pelos grupos do Grupo dos Sábios para realizarem todas as ações necessárias para prevenir conflitos. O Grupo dos Sábios tem compromisso à paz e segurança em África e podemos verificar como esse do que eles são capazes esse grupo de Sábios na região do Tigres da Etiópia. Esse grupo de Sábios vimos que eles puderam formular um tratado que pôs fim a essa guerra essa guerra horrível. O PSC em África outro aspecto é o sistema continental de alerta rápida. O seu objetivo é evitar conflitos no continente e proporcionar respostas à violência. Soluções, proporcionar soluções em sua área de operações permite a prevenção de conflito como uma condição necessária para a paz, segurança e estabilidade em África. Eu gostaria também de mencionar a comissão dos chefes de Estado Maior que foi estabelecido pelo artigo 13 do PSC e a comissão dos chefes de Estado Maior e o conselho do PCS sobre todas as questões militares para manter e consolidar a paz em África. O Comitê do Estado Maior também convida todos os membros da União Africana a ajudá-lo para assegurar a operação das suas atividades. Deixa eu voltar à questão militar à esfera militar da União Africana. As forças de prontidão que permitem a mobilização de missões para apoiar intervenções no apoio da paz. As forças de prontidão têm como missão, têm suas missões, missões de fiscalização, de monitoria e apoio à paz nos países membros e em casos de situações urgentes eles reestabelecem paz e segurança e agem para prevenir as escalações de violência. Antes disso, antes da operalização das forças de prontidão que foi declarado em 2016 a conferência da União Africana criou o CAREC que é o mecanismo de resposta rápida para executar uma resposta imediata a uma crise e o CAREC passou para a União Africana um grupo forte para responder eficientemente as situações de emergência que estavam a minar a paz e segurança. A União Africana portanto consegue mobilizar essas forças aos seus países membros. Em janeiro de 2016 a União Africana resolveu estender o mandato da CAREC para continuar os exercícios de formação para manter a prontidão operacional das forças. Há um vínculo nesse elo que um elo dessa corrente que voltaremos serão seriam os o financiamento para a paz que financia as missões da paz e outras atividades vinculadas a paz e segurança. Portanto esse é um resumo breve do que a União Africana tem instituído para gerir e resolver conflitos no continente. Mas os senhores talvez perguntem por que apesar dessa impressionante agrupamento de entidades que une todas essas estratégias porque continua tantos continuam tantos conflitos é verdade que a realidade dos conflitos persiste em África nos dá uma uma sensação de não poder agir as organizações se sentem incapazes e essa incapacidade é devido a falta de recursos financeiros necessários para assegurar o seu funcionamento o financiamento da organização foi sempre o ponto fraco da organização para consolidar uma África unificada e próspero o objetivo entre os quais financiar o seu próprio desenvolvimento para não ser dependente dos doadores o objetivo na agenda 2063 é o financiamento das atividades da União Africana trata-se de desafios fundamentais até aqui todos os planos e programas desenvolvidos para e pelo continente encontraram problemas de financiamento os recursos financeiros são uma condição sine qua non do bom funcionamento das atividades da União Africana por isso dizemos que o dinheiro é o centro neurálgico disso os fundos não vêm com a rapidez e o nível desejados isso é a primeira coisa durante muito tempo a organização continental dependeu das organizações internacionais mais de três quartos dos recursos africanos vêm de estados extra-africanos essa tendência seja quais forem as condições nas quais são criadas pode esse aspecto suscitar interrogações legítimas quanto à liberdade de ação e os dispositivos e à medida em que os doadores têm um direito de fiscalizar a utilização dos seus fundos e sobretudo também a orientação do mecanismo de maneira evidente o apoio do exterior não é filantrópico nem desinteressado e de acordo com as circunstâncias pode provocar constantemente de compromissos financeiros temos uma força na Somália que este mês de junho deixou de ter o financiamento e a Somália deixa-se abandonada a si própria é necessário reenvoltar um novo modo para continuar a estabilizar o país ao mesmo tempo que as ameaças que prevaleceram e a organização dessa força ainda está na mesma situação há um outro fator que não é negligível que é negativa a ambição continental tem dificuldades recorrentes na implantação destes programas e projetos posso dizer-vos e posso citar muitos exemplos de programas que continuaram como letra morta isto é a reflexão existe o conceito existe mas os meios para conduzir essas ideias pô-las em prática não existe para dar alguns exemplos já o plano de ação de lagos sintomático desse dessa derrota desse fracasso e lagos deveria ter uma segmentação africana para que cada região tivesse autonomia em termos de segurança e em Abus em 2014 foi estabelecido um comitê econômico africano mas não foi bem sucedido eu poderia falar de uma longa lista de planos de ação em África que não foram bem sucedidos por falta de mobilização de fundos na subregião da África Central foi implantado um programa de desenvolvimento regional para aumentar impostos mas infelizmente isso não chegou à dimensão desejada e a África Central continua em dificuldades e incapaz de financiar as suas próprias operações de paz mas pode haver uma maravilhosa ideia no papel todos concordam e conclui-se que a África vai resolver os seus problemas mas a situação continua letárgica e era preciso mais vontade política para que os Estados contribuintes resolvam essa questão financeira e porque não há garantia de uma realização no terreno e as reflexões e iniciativas de todos os financiamentos da União Africana devem ser repensadas a questão fundamental é saber como estabelecer uma estratégia de independência em relação à ajuda internacional em junho de 2016 a União Africana decidiu que uma reforma era necessária o Paul Kagame o presidente rlandês do Ruanda ficou encarregado dessa iniciativa os Estados Membros da União Africana foram financiados financiaram apenas 14% do seu próprio orçamento entre 2016 e 2017 o orçamento é 73 milhões e isso constituiu um grave problema na eficácia da sua ação e há o adagio que a mão que dá está sempre acima da mão que recebe receber meios financeiros é uma maneira de internalizar o seu poder e autonomia foi proposta de imposto de 0,2% de produtos importados não africanos e sanções aos países que não pagassem sua contribuição esse imposto sobre as importações geraria 960 milhões de euros e alimentaria o fundo de paz o programa de manutenção da paz seria financiado de outra forma em geral os impostos a proposta sobre isso foi iniciada um antigo ministro do Ruanda Caburucan e permitiu ter recursos necessários para financiar as despesas em grande parte da comissão no terreno da comissão da paz e da segurança se a proposta dessa imposição tributária apesar disso não isso não foi concretizado e levou a várias controvérsias mas os países expressaram reservas e apreensões sobre a proposta de Caburucan e era sugerido um compromisso e uma abordagem mais integrativa desde a meio século a organização continental continua a não ter os recursos financeiros este ano 2023 o orçamento prevê 31,3% junto dos Estados-membros 0,5% de várias fontes de parceiros internacionais uma forte dependência orçamentária dos do exterior é difícil manter isso muito difícil manter isso essa organização tem necessidade de recursos adequados que sejam fiáveis e previsíveis para assegurar uma gestão sustentável do continente a parcela das contribuições de África não vão além de 7% e de acordo com as disposições os impostos a serem financiados que foi planeado até 100% dos nossos orçamentos pela União Africana esse imposto foi proposto mas o senhor Cabericá que foi o alto representante da União Africana para a paz isso foi continuado pelo presidente de Ruanda o presidente da Comissão Africana declarou recentemente para resumir as dificuldades de África só temos duas alternativas ir em frente resolutamente para uma reforma ou permitir que o fracasso tenha êxito eu gostaria de dizer uma palavra sobre um pilar em particular foi-me pedido que falasse sobre isso que é a iniciativa de silenciar as armas a agenda de 2063 estabeleceu aspirações comuns que este projeto é um deles o silenciar das armas para assegurar uma África pacífica antes desse programa que deveria ser concluído até 2020 agora estamos a falar de 2030 até 2030 a África deve fazer cessar todas as guerras todos os conflitos dada a situação atual no continente podemos dizer que isso realmente é uma estimativa audaciosa 2030 não está muito longe são só até sete anos a partir de hoje mas isso está longe de corroborar essa ambição temos múltiplas crises que ainda não foram resolvidos a situação no Sudão na RDC na Líbia não temos ainda as resoluções definitivas que cheguem a paz vários países africanos até então terão tido eleições e os períodos eleitorais são muito sensíveis em África porque muitas vezes são a fonte de conflitos e não esqueçamos as rivalidades entre poderes África é realmente como uma panela de pressão isso significa que o continente africano muitas vezes é uma área em que há confrontos os ataques terroristas na região do Sahel e no Golfo da Guiné isso mostra a vulnerabilidade dessa região a situação no Mali continua a ser precária a bacia do lago já das forças armadas dos vários países as guerras contra a insurreição liderada pelo Boko Haram a insegurança é crónica isso significa que a região dos lagos grandes lagos está na mesma situação isso é exacerbado pelas eleições que terão lugar na RDC a situação no Sudão com o fluxo de refugiados que atravessam as fronteiras com pequenas armas e de pequeno calibre 2, milhões de armas estão a circular em África temos também que fazer notar que a África tem um recorde triste de operações de manutenção da paz entre 60 dessas operações 9 estão em África entre 16 6 estão em África 9 aliás há muitos desafios ainda ultrapassar o risco das alterações climáticas o problema com os recursos naturais e os confrontos geopolíticos e rivalidades temos que ser muito otimistas e ter fé e acreditar que as guerras que enfrentam o continente vão terminar dentro de 7 anos podemos dizer que até 2030 a África não ter cumprido uma operação cosmética apenas é muito mais difícil do que isso não é apenas um slogan é uma visão na verdade e eu sou uma dessas pessoas que quando não se tem uma visão isso leva a um desastre temos que acreditar que para a paz e a segurança existirem dentro de 7 anos isso é algo que tem que se incentivar a paz em África até 2030 eu sou do Gabão que nunca teve uma guerra nunca conheceu a guerra quer seja com um Estado um outro Estado ou internamente o que eu acredito é que o que existe no Gabão e o que aconteceu no Gabão pode acontecer em toda a África eu creio e estou convencido disso que há uma perspectiva otimista para inspirar a paz até 2030 vou concluir e depois podem fazer perguntas se através da União Africana pode assegurar e manter a paz no continente então os nossos conflitos em África podem ser evitados a resposta é mostrada através dos vários conflitos em África que testemunham a fragilidade deste espaço geográfico num mundo violento a África e como outras áreas como no Médio Oriente tem espaços para a experimentação de novas teorias para resolver conflitos armados a África assumir a responsabilidade pelos seus conflitos e por se esforçar por evitar esses conflitos é fundamental é óbvio que para cessar esse processo e haver regulamentação para terminar esses conflitos nós sabemos que as raízes dos conflitos em África só podem ser evitados se houver uma abordagem ampla com segurança socioeconómica com melhorias nas condições de vida das populações do continente e o que é a paz o que é a segurança se os fatores de insegurança e desordem não estão não sejam bloqueadas e impedidas uma importante pergunta a responsabilidade pela paz e a segurança internacional é principalmente a responsabilidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas isso está contido na Carta das Nações Unidas o Conselho de Segurança os povos do mundo deram ao Conselho a responsabilidade de atuar para a paz e também financiar a paz a África faz parte da população mundial e assinou a Carta e aspira validamente à segurança e à dignidade tal como qualquer outro povo isso significa que tem que haver uma ação equitativa das Nações Unidas para se ocupar dos conflitos em África O A3 em francês A3 é um é responsável pelo financiamento das operações de paz através do orçamento das Nações Unidas não é realmente uma questão de direito mas acreditamos que este esforço de advocacia vai chamar atenção e vai ter a resposta que merece devido à sua relevância e porque todos os povos do mundo aspiram a uma segurança coletiva Obrigada e vai ter a resposta de advocacia e vai ter a resposta de advocacia O que é isso?